O filho, eu vou lá na casa do vizinho pra eu e ele dar uns beijinhos. Pra eu e ele conversar. É mais um. Claro que é pra conversar. Cala a boca. Eu coloquei uma caixa de leite condensado na geladeira. Não é pra mexer. Ai, que delícia. Ai, que delícia nada. Se mexer na caixa de leite condenado, vai se ver comigo. Já volto. Tá bom. Alguns momentos depois. Vontade de comer brigadeiro. Tem leite condensado. Se mexer na caixa de leite condenado, vai se ver comigo. Já volto. Ah, vai ser só um pouquinho. Ela nem vai perceber. Eu gosto. Alguns momentos depois. Vou pegar mais brigadeiro. Ai, mas que conversa boa. Oh, a caixa de leite condensado sumiu. Jura? Não acredito. Oh, não acredito eu. Você fez brigadeiro com isso? Mais ou menos. Mais ou menos mesmo, porque não tem como fazer brigadeiro com sabonete íntimo. Como assim? Não entendi. O que tinha naquela caixa de leite condensado era uma barra de sabonete íntimo minha que já estava usada. Ela tinha derretido por causa do calor. Aí eu coloquei dentro da caixinha e coloquei na geladeira para endurecer de novo. Às vezes uma mentira faz bem. Bom para ele ter uma lição. Não entendi. Obrigado.